Obviamente que nós idealizámos outro jogo, mas chegando aqui e vendo o estado do relevado tivemos que mudar completamente aquilo que eram as nossas intenções para este jogo. Agora parece-me que a equipa, em termos de agressividade, determinação, esteve a um bom nível. Obviamente que não pudemos desenvolver o nosso futebol, que nos caracteriza. Foi uma lotaria, não conseguimos nem nós nem o Passos pôr aquilo que são os seus argumentos em campo. Tivemos que nos adaptar. Acho que os jogadores tiveram uma pistura, todos nós tivemos uma pistura muito boa. Não se ganhou, mas a vida é assim. Como eu digo, quero ganhar os três pontos, mas também tenho que ser lúcido em perceber que o nosso caminho é este, é de lutar até ao final. Obrigado. Obrigado.